A cada manhã, temos motivos para louvar a Deus e agradecer pela sua presença e misericórdia nas nossas vidas. Estes versículos vão te ajudar a começar o seu dia na presença do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos ser Tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Isaías 33, 2 Satisfazemo-nos pela manhã com o Teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Salmos 90, 14 Quanto a mim, feita a justiça, verei a Tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a Tua semelhança. Salmos 17, 15 Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as Suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a Sua fidelidade. Digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Lamentações 3, 22 ao 24 Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Gênesis 1, 4 ao 5 Acorde, minha alma. Acordem, arpa e lira. Vou despertar a alvorada. Salmos 57, 8 Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal. E de noite, a Tua fidelidade. Salmos 92, 1 e 2 Faz-me ouvir o Teu amor leal pela manhã, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a Ti elevo a minha alma. Salmos 143, 8 De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, Te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmos 5, 3 Plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Mas eu cantarei louvores à Tua força. De manhã, louvarei a Tua fidelidade, pois Tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Salmos 59, 16 Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã enrompe a alegria. Salmos 35 O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã. Desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Isaías 54 Mas eu, Senhor, a Ti clamo por socorro. Já de manhã, a minha oração chega à Tua presença. Salmos 88, 13 Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Provérbios 20, 13 Ele morreu por nós. Para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. 1 Tessalonicenses 5, 10 Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Provérbios 31, 15 Tremem os habitantes das terras distantes, diante das Tuas maravilhas. Do nascente ao poente, desperta as canções de alegria. Salmos 65, 8 Ah, sim! Temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. 2 Pedro 1, 19 Faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Salmos 143, 8 O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Números 6, 24 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 Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos neste dia. Salmos 118, 24 Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Salmos 31, 24 Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Salmos 145, 1 e 2 Alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi. Alegrem-se. Filipenses 4, 4 Batam palmas. Vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Salmos 47, 1 Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Salmos 103, 2 Senhor, tu és a minha poção e meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Salmos 16, 5 Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Salmos 68, 19 Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7 O Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1, 7 Alegre-se.